Dois dos projetos em pauta chamaram a atenção nesta sessão da Câmara Municipal, sendo que um deles, de autoria do vereador Tales Olive, que determina a participação da população negra em peças publicitárias a serem realizadas pelos poderes executivo e legislativo, recebeu o parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Justiça e Redação, o que forçou uma manobra onde foi solicitado mais um prazo para adequá-lo à lei, como explica o autor do projeto. Nesse momento agora eu vou pedir um prazo de 30 dias para poder chegar ao parecer, porque eu pedi dentro do governo estadual um parecer do advogado que trabalha nessas questões raciais para ver a questão da ilegalidade, para ele dar a opinião dele sobre isso. A gente sabe que existe isso na Constituição Federal, mas quanto mais a gente aproxima uma lei dessa na parte municipal, a gente deixa ela mais forte. Já o projeto do vereador Almir Neves, que institui a Semana de Prevenção e Combate à Catarata, foi aprovado, representando uma importante conquista na luta por zerar a demanda deste problema no município. Na verdade, esse projeto da Semana de Prevenção e Combate, nada mais é. O primeiro nome, Prevenção, é para conscientizar a população, através de consultas, que só esse ano foram feitas 1.400 consultas oftalmológicas totalmente gratuitas para detectar eventual catarata e ato contínuo, o combate à catarata, que são as cirurgias propriamente ditas. É uma coisa muito gratificante, eu participo desse projeto desde quando eu era ainda suplente, juntamente com o meu irmão. Então hoje eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito e muito feliz com a aprovação desse projeto. Mas o que não estava em pauta e que verdadeiramente chamou a atenção para si na noite foi a presença de alguns munícipes, que com faixas e cartazes se mostraram preocupados com a empresa que irá realizar o concurso no município. E a terceira sessão ordinária do mês de maio na Câmara Municipal foi marcada pela presença do público que está exigindo do Executivo uma empresa, segundo eles, mais gabaritada para a implantação do sistema de concurso que irá ocorrer na Prefeitura do município de Barredos. Segundo alguns que estiveram aqui na casa, a empresa não é tão conceituada assim. Inclusive alguns vereadores fizeram um coro a isso. Já outros pedem tranquilidade por parte da população, dizendo que tudo será devidamente fiscalizado. Entre os vereadores, as opiniões sobre a empresa se dividem entre os que pretendem mudanças e aqueles que apostam na credibilidade da empresa contratada. Na verdade, na semana passada eu tive a oportunidade de fazer o requerimento até mostrando ao prefeito uma série de denúncias que nós encontramos na internet com relação à empresa. É uma fundação onde ela já realiza concurso em várias partes do país. Aliás, até tem lugares importantes, tribunal de justiça, que ela realiza concurso, mas tem essas denúncias. E eu demonstrei através desse requerimento se ele tinha conhecimento dessas denúncias. Nós fizemos um conselho dentro da cidade onde acompanhou todo o processo demonstrando a transparência do concurso realizado aqui dentro da Câmara Municipal. Nós estamos aqui, estamos solidários, vim de preto para estar solidários junto com essas professoras que irão prestar o concurso. São mais de 400 vagas que serão abertas pela Prefeitura para esse concurso. Nós precisamos do que? Nós precisamos de transparência, seriedade, igualdade para que todos possam ter condições de passar e uma empresa realmente qualificada que ela vai escolher aquelas pessoas mais preparadas. É um assunto preocupante em virtude de todos aqueles que sonham em galgar sucesso no concurso público. Nós sabemos que a empresa que ganhou não é uma empresa conhecida nos meios, não é igual uma empresa conceituada, mas entendemos que nós como vereador estaremos fiscalizando toda a transparência para que tudo transcorda da melhor maneira possível e que as pessoas que galgarem sucesso sejam por mérito, porque é isso que nós esperamos diante de um concurso público. Tendo em posse algumas informações, o vereador Carlão do Basquete comentou que a empresa é idônea e o valor por ela cobrado vai representar uma alta economia aos cofres municipais se comparado à proposta de outras empresas. Então foi feito um chamamento, a Vunesp foi convidada, assim como várias fundações que eu tive a preocupação de conferir. A exemplo, posso te falar Vunesp, IBAN, que é uma fundação conceituada, CETRO e outras que menos conhecidas, mas não menos competentes. E eu espero que essa Câmara também crie uma comissão para acompanhar esse concurso. A transparência, o que não pode realmente é pagar um alto preço por uma instituição que tem o mesmo know-how dessa empresa que apresentou um preço bem menor, o CETRO, que é tão renomado e apresentou mais de 100 certificados de autenticidade e de concurso. Como eu já disse aqui, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar, estão lá todos os certificados. Então é isso, o dever da Câmara é esse, fiscalizar, mas também esclarecer a população e não permitir, Mazinho, que os oportunistas de plantão, que a gente sempre diz, em época de eleição, possam confundir as coisas. Então fica muito bem claro. Esse vereador está aqui para fiscalizar e eu espero que nós criamos uma comissão em breve para poder acompanhar esse concurso aí, que precisa, a população precisa concursar os seus professores.